Platino! Cê tá bom, Platino? Ó, falando em Platinovski, apareceu um aqui, ó. Então, o revolvinho tem 5 munição, que eu reedatei. Toma. Fica parado, Platinovski. Nossa, cê não parado. Apa, acertei, acertei. 36. Por que cê não ficar parado, não vou acertar uma. Único tiro. Último. Errei. Último tiro, errei. Agora nós vamos brigar até a morte, mas sem violência, bem. Volta aqui, Platinovski. Tome. Nossa, errei o tiro. Meu Deus, eu sou muito ruim daqui a estranho aqui, troca. Ah, acertei, galera. Agora, vai, Totó, pega ele, Totó. Vai, Totó, pega ele, Totó. Avança nele, pega ele, rasga ele do leito, Totó. Aí, ó, boa, garoto. Isso, um PKT, sei lá o que o nome de Platinovski. Ah, então aqui a sua base é, Platinovski. Você mora aqui, bem. É bom saber, porque se você mora aqui, Platinovski, é bom saber, viu? Eu vou ali na base, só buscar um negócio e eu já volto, tá bom? Vou trazer um presentinho pra você. Fiquei sabendo que é seu aniversário, né, Platinovski. Bom, galera, farmando rua aqui pra gente conseguir avançar, avançar. Quer dizer, já avancei a bancada, formando rua agora pra gente conseguir peça pra estudar bomba óleo, né? Oi, Platinovski, tomou 97. Vai, carrega, bem. Pera esse trem aqui, eu acho que ele é igual aquela sniper, troca. Você tem que atirar na frente, é onde o cara vai passar. E aí você consegue acertar o cara, ó. Mas demora demais pra carregar isso aqui. Meu Deus, no bastão o cara consegue te matar, troca. Se o cara tiver um facão, um cutelo ali, ele te mata. Facinho. Ó, errei de novo. Poxa, eu tô aqui na frente, Platinovski. Nossa, ele tá com pouca vida. Se eu não acertar essa, agora vai no bastão mesmo, no facão, cutelo, né? Uai, Platinovski, vamos ver se... Ó, detona. Vou detonar sua cabeça, Platinovski. Vem aqui, venha. Venha, toma. Aí morreu o galbosta. Respeito ao alfa, bem. Ó, bugou o cutelo. 98. Um soco de 88. Vamos ver o que você tem de bom aqui. Seringa, seringa eu não vou aprender agora, não. Já tem que aprender bomba óleo. Eu vou gastar muita peça pra aprender a bomba óleo. Tem que aprender seringa, tem que aprender o pó branco. Tem que comprar o pó branco pra poder aprender ainda. Meu Deus, isso é muita coisa, tropa. Ó, pra quem não sabe, galera, esse aqui é a continuação do vídeo, tá, galera? É do servidor solo versus solo aí, tá bom? É, tem um... Pra quem não sabe, galera, que servidor é esse. É só você entrar no vídeo anterior e... No vídeo anterior a esse. E você vai conseguir entrar no servidor, tá, galera? Lá tem, é, mostrando o nome do servidor e também a senha do servidor, tá bom? Lembrando, galera, que o servidor é solo, tá? Porém, se você jogar duo ou squad, ou, enfim... Se você jogar além de solo, é... Com qualquer outra pessoa ou tiver ajudando alguma outra pessoa, é... Ficar dropando loot pra outra pessoa, é... Você tá jogando com outra pessoa, tá, galera? E aí você vai tomar o famoso ban e você não vai jogar outros servidores, tá bom? Vai ser criado, galera, depois desse servidor solo, vai ser criado um servidor duo. E aí, depois desse duo, vai ser criado um servidor squad, tá bom? Lembrando que é como se fosse um servidor blood, galera. Porém, somente nos minérios, tá? É, a peça, essas coisas, são tudo normal, tá, galera? É, como se fosse um servidor civ. Porém, os minérios são de servidor blood, tá? Que são três vezes, 3x. E é mais do que o suficiente, né, tropa? Pra você deixar os minérios aí em 3x e deixar as peças normais, né, galera? Não tem por que você deixar aqui um mundaréu de peças. Quebra um galão, pega um mundaréu de peças, né, tropa? Você vai resgatar a missãozinha ali, se você resgata 50 peças, você resgata 200, 300 peças, né? Bom, já começando aqui, aí, então, né, galera, como eu falei que ia voltar, eu acho que pela, pelas portas fica mais barato. Até porque tem porta sem cadeado, né, eu já imaginei. Ah, bamba, já que explode, velho. Atire essa base ali. Tem que arrumar a tramontina, galera. Esses cutelas aqui não servem pra nada, essas porcarias. Ah, meu Deus, abre a porta, abre, eu vou ficar trancado e vou morrer aqui. Alguém vai querer nascer aqui, já não tem mais como nascer, não vai ter cama mais. O que tem de loot aqui? Não, eu vou ter que curar tudo isso aqui. Ah, não, opa, tem chassi de carro, boa. Eu acho que ele tava fazendo a sala... Ali na... Aqui é bom no chute, é a sala azul. Então, provavelmente ele fez ali, ou então pegou aquelas caixas de fora, né? Ah, dessa vez deu errado no nacional, ó. Eles colocam bem só o Ipa, esse aqui, vão voltar pra base. Colocar pra queimar esses minérios aqui e começar a farmar mais também, né, tropa? Galera, eu vou começar a fazer vídeo a pedido de muito aí, tá? Eu vou começar a fazer vídeos aí de 20, 30 minutos, tá bom, tropa? Porém, nessa semana ainda não consigo, galera, por causa que eu tô ainda apurado um pouco o trabalho. E esse servidor também tá muito lotado, galera. Tem, tropa, literalmente o servidor tá lotado, galera. Lotado, lotado, 24 horas. Sai 1, entra 2, sai 2, entra 4, sai 4, entra 6. Enfim, galera, o servidor é 24 horas lotado, tá, tropa? O servidor tá muito top de jogar. Muitos estão tomando banho, obviamente, porque não sabem seguir regras, né, galera? Mas é isso aí, bem. E a dica que eu dou pra vocês, galera, é um servidor muito simples, galera. Basta você jogar solo, bem. É só você entrar, jogar solo. Quer vender alguma coisa pro amigo? Vai, monta, coloca uma máquina de venda, vai lá e vende. Pela máquina de venda, tá bom? Não fica escondendo em algum lugar do mapa. E depois o seu amigo vai lá e pega, tá? O Alpha tá vendo tudo, bem. Os ADM tá olhando tudo e você vai tomar o seu famoso ban. Vou já resgatar a minha... Meus 25 de estilo aqui, galera, que eu falo pra vocês, ó. Daí eu já upo a porta e sobra 10, né? Os 10 eu coloco aqui na... Os 15, né, na verdade, sobra. Já aproveito e já coloco aqui na... No gabinete. Beleza, aproveitando pra fazer o cartão aqui agora em... Harbour, né? Harbour que é bom, como eu falei pra vocês, né, galera? Tem bastante caixa. Eu mudei a minha base de lugar, tá, galera? Eu tinha feito a... O meu jarvãozinho ali em frente, o... Perto do aeroporto ali, né, galera? Né, galera? No gas state eu acabei mudando, tá? Agora eu fiz lá no meio do mapa. Fiz entre a... A loja e também entre a nuclear, né, galera? Porque ali pra mim fica no meio do mapa, trova. Então eu tiver... Eu fazer aquele carro meu de loot, eu consigo ir pra qualquer lugar do mapa muito rápido, né? Quando cai drop, por exemplo, se ele cair em qualquer lugar do mapa, eu tô no meio, né, galera? Então a distância é a mesma, tá bom? E se eu fizer a... No caso, a base no canto do mapa, se o drop cair do outro lado do mapa, eu vou ficar com uma distância muito longe, né, galera? E se eu fizer a base no meio do mapa... Opa! Ó, peitoral de ferro, hein, trova? Ó, peitoral de ferro já, Ben. Será que eu sou o primeiro a ter o peitoral de ferro no jogo? No servidor? Bom, galera, lembrando também que nesse servidor, trova, eu vou usar o modelo de base pirâmide, tá? Tem muito tempo, galera, que eu não uso o modelo de base pirâmide. Pra quem não sabe como que faz esse modelo, como que você faz esse modelo de base, galera, como que você constrói esse modelo de base pirâmide, tem um link, tem um vídeo aqui no canal construindo a base pirâmide, tá bom? Então, só você ir lá e assistir o tutorial, tá, galera? Pra você que é novato no canal, que é novo no jogo, é muito insano, Ben. Bom, galera, aqui, achei também uma forja grande lá naquelas caixas verdes, trova, que fica lá em Harbo, tá bom? Como eu falei pra você aí no vídeo anterior, aquelas caixas sempre eu acho uma... uma ou duas forja grande, ou então o refinador de óleo, tá, tropa? E dessa vez eu dei sorte de achar a forja grande, tá? Mas eu até que eu preferia o refinador de óleo nesse momento. Porque agora tem a forja grande, mas é 900 peças pra você conseguir aprender ela, galera. E eu não posso aprender ela agora, porque eu tenho muitas coisas na frente dela pra aprender, né? Coisas que são mais importantes. Ó, o Pratinoz querendo fazer a base aqui do lado da minha, galera. Acho que ele entrou agora no servidor, ó. Já tem coisa queimando aqui. Opa, ó, pelo menos é esperto. Já o pôr pra pedra e já o pôr a porta pra estil, ó. Eu vim aqui com três bomba óleo já fabricaram, achando que eu já ia meter bomba na porta dele. E acabei me lascando, né? Porque o Pratinoz que é bem esperto. Parece que é uma base de treta isso daqui. Ó, tem uma forja queimando, beleza? Ó, o Pratinoz, tô te vendo, Ben. Ah, eu metei bomba nesse negócio aqui. Espera fabricar as dez aqui, galera. A gente já vai lá pra cima. Beleza, droga. Fabricou as dez aqui e mais duas já do gabinete, tá? Que é pra explodir o gabinete. Já deixei dropado no chão pra colocar as dez de uma vez. Beleza, pega as duas de novo. Ah, vamos! Nossa, quase que eu caí pra baixo. Não, caí pra cima, né, Alfa? Almoço grudiu na porta de cá. Opa, deu bom ele que matou ele, droga. Olha só. Meu Deus do céu. Toma que ele não tem a cama. Ele tem cama lá no gabinete, né, galera? Beleza. Ó, nossa, nasceu bem na hora. Tá meio bugado ainda. Beleza, vai dar pra quebrar. Acho que vai dar sim, galera. Beleza. Bom, pelo menos matou ele, né? E explodiu a cama também, né, galera? Agora ele não tem mais cama. Vai nascer do outro lado do mapa com o barulhinho d'água. Ah, tchim! Não respeitou, Alfa, bem. Platin! Sua base é minha, Platinoz. Era uma vez a sua base, Platinoz. Era uma vez. Pronto. Vamos quebrar aqui dali agora. É uma coisa que ficou bugada no servidor, galera. É os drops, né? Os drops... É... Ele tá bugado, galera. Tá caindo um drop a cada duas horas, né? Drop e navio, galera. Tá tudo bugado. Drop, navio, helicóptero, essas coisas. Tá tudo bugado, galera. Tá caindo um drop a cada duas horas. Então ele tá bugado, né, tropa? Pra quem não sabe, o drop, se eu não me engano, é de quatro em quatro ou de cinco em cinco horas, tá? Se eu não tô enganado, tá, galera? Pra quem tiver mais certeza aí, comenta no comentário do vídeo que eu vou agradecer muito, beleza? Outra coisa que ficou bugada também é o craft, né, tropa? No caso, os itens, né, do jogo. Por exemplo, as fogueirinhas, elas ficam tudo num local só, né? Os minérios, eles ficam todos eles 5K na mochila, tá? Então fica aquele quadradinho, fica com muito no ombro, tá bom? No caso, não tem como você travar o luxo, né, tropa? No caso, com as fogueirinhas, se você colocar a fogueirinha, ele vai ficar fabricando fogueirinha o resto da vida, né, tropa? Até acabar, no caso, a madeira que você tiver aí, tá bom? Então não tem como você travar, galera, porque ele nunca enche a mochila, tá? No caso de fogueirinha. Peça também, por exemplo, se você pegar 10 canos, num servidor normal, se ele não tivesse bugado, ele ficaria as 10, né, galera? No caso, se você pegasse 20 canos, por exemplo, ficaria 2 quadradinhos de 10 canos cada um, né? Mas só que nesse que ele tá bugado, então ele fica, se você pegar 50 canos, ele vai ficar os 50 canos em um só quadradinho, tá bom? Mas isso não vai prejudicar ninguém em nada, tropa. Ninguém mesmo, né? A única coisa que tá meio ruim no servidor, galera, é só o drop, né? Que ele tá bugado e caindo toda hora. Mas isso aí é bug do jogo, né, tropa? Infelizmente, é last 10 bugs, né? Bem, é last 10 do leste. Lembrando também, galera, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? Amanhã a gente vai raidar essa base ali, ó. Tamo junto, valeu!